Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Quem só olha aqui, sua caradense preferida. Tô na cama, sim. Acabei de acordar faz uns 30 minutos, por isso que eu tenho maquiagem, né? Tô um pouco arrumada, sabe? Mas não se preocupe, sou linda naturalmente. Hoje eu acordei com a ideia que eu quero conhecer as festas juninhas, gente. Tá neste vídeo? Vai ser isso, absolutamente isso. Se inscreve no canal e me siga no Instagram, aqui. Obrigada. Tô esperando, você ainda não clicou, né? E tem que ativar o bagulho, o sininho. Tem que ativar o sininho porque o YouTube não tá mandando meus vídeos pra ninguém, notificações, que isso. Tô chocada, passada, nem sei o que dizer. Graças a Deus a gente tá aqui junto. Pra passar o momento junto, então vamos lá. Então vamos lá, gente. O que que eu vou fazer é só pesquisar no Google pra ver o que que eles vão me mostrar. Tá bom. Festa junina. Eu tava falando juninha. St. John Baptist, June 24. Uhul! Na minha cidade, Quebec, né? Montreal, do Canadá. Tem o St. John Baptist também. Só que não vai ter essas festas, né? Eu acho que não. É só mais as pessoas saem na rua, tipo. Quadrilha. Gente, tem que ver o que que é isso. Which is similar to square dancing. Ah, eu sei o que que é square dancing. Então, eu acho que tem uma ideia. Vai ter os links dos vídeos na descrição. Dá pra, né, ter uma ideia melhor. Depois do carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro é a festa junina. Você já se perguntou como foi que essa festa começou? De onde vem o casamento da noiva, a fogueira, a quadrilha? As festas juninas acontecem em vários países ao redor do mundo e tem suas origens no século XII, na região da França. Mas nem por isso, espere ver um monte de franceses de roupa quadriculada tomando quentão em junho. Pleno verão europeu. No Brasil, o formato que conhecemos hoje chegou através dos padres jesuítas e logo incorporou costumes das populações indígenas e afro-brasileiras. Os primeiros registros de festa junina no Brasil são de 1603. Isso mesmo. As pessoas pulam fogueira muito antes do que você imaginava. Está associada a três santos. São João, São Pedro e Santo Antônio. Aliás, esse último é muito solicitado nessa época. Pobre Santo Antônio. As mulheres costumam amarrá-lo, colocá-lo de cabeça pra baixo, castigá-lo e chegam a afogá-lo. Até que o coitado arrume um pretendente para dar cabo da solteiriça. Ou seja, o dia é do santo. Mas quem ganha presente, ou melhor, exige, são as devotas. Esse hábito foi incorporado à festa com o casamento na roça, um dos momentos mais aguardados do arraial. A noiva aparece grávida e seu pai obriga o noivo bêbado a casar com uma espingarda apontada pra cabeça. O noivo tenta fugir de todo jeito, mas com a ajuda do delegado da cidade, o casamento acontece. E já se perguntou por que todo mundo vira granfino na hora de dançar quadrilho e sai falando anarriê? A quadrilha de salão era muito popular na França, quando veio para o Brasil através da corte portuguesa. Vê-se que desde aquela época, nossa elite adorava uma dança importada. E o que nós fizemos com essa dança? Tacamos um pandeiro. É, brasileiro, né? Uma azabumba, um triângulo, um acordeon e pronto. A coisa ficou bem animada. Falou em acordeon? Uma das figuras mais marcantes das festas juninas? Quase impossível passar por uma sem ouvir uma de suas músicas. Foi Luiz Gonzaga, o rei do baião. Que esse ano estaria comemorando seu centenário. Ele difundiu e popularizou as festas juninas, cantando sobre o sertão e o povo nordestino. Canções como Asa Branca, Shot das Meninas e Vida de Viajante são o repertório certo nessa temporada e clássicos da música brasileira. Em breve, você poderá conferir essa história nas salas de cinema de todo o país. Muito interessante isso. Eu estou me sentindo empolgada. Eu sei que esse ano não vai ter, né? Eu acho que não vai ter. Mas ia ser um sonho realmente viver a experiência. Eu não sei se vocês sabem, mas eu me identifico, identifico mais com o nordeste, gente. O povo nordestino e tudo. Não sei, tem algo diferente, sabe? Agora estou em São Paulo, né? Estou aqui morando. Todo mundo aqui no Brasil é legal, mas sabe quando tem um lugar que, tipo... Você já se sente bem? Para mim, o nordeste, qualquer estado no nordeste, gente, é diferenciado. E o forró de hoje, né, que toca, eu acho que tem algo, né, a ver com o forró antigo, né? Mas eu acho que é muito diferente. Eu já fui num bar no Rio Grande do Norte. O nome era Rastapé. Rastapé. E aí começa sempre com o forró Pé de Serra. É muito gostoso ouvir o forró Pé de Serra. Vou admitir que eu não conheço muitos forrós antigos. Então, gente, se vocês têm sugestões, colocam aqui embaixo. Agora eu quero ver as danças. Como se fala? Quadrilha, gente. Quadrilha. Tá, vamos ver. Isso que é quadrilha juninha, fulô de laranjeira. Campeã. Vamos ver isso um pouquinho. Respeitável público, comissão julgadora desse grande concurso de quadrilhas, denominado Arraial de Belô. Recebam todos o cordial boa noite da quadrilha junina, fulô de laranjeira. Sema, a dança da Santa Cruz e a boa, velha e gostosa festa de quadrilha, em honra e graça a Santa O cara está falando demais, gente. Sanfoneiro do bondade, solta o fone da sanfona, faz a festa no arraial, teaculô de laranjeira, benefício é apresentado. Na primeira parte da nossa dança, nós fazemos a encomendação das almas. Não é uma festa triste, é como um velhinho, vai no pé da Santa Cruz, pedindo as almas daquele que já foram. E que terceiro a Deus. Chocado, né? O peixe, subir o leito do velho Chico, para chegar em sua na frente, fazer a cura-feira, quando ele voltar. Não volte, o peixe quer amassar a fome daquele povo sofrido. E a perfeita seja fácil. E que todo mundo seja feliz. Às margens do vento, entre a naça. Gente, que lindo! Gente, que lindo! Com vocês, a dança da piracema da flor de laranjeira. Divinando os movimentos do rio, o peixe. Estou em outra correnteza. Gente, que chique! É o X do Nérechico. Não está claro que o rio, o chão. O rio, o rio, o rio vai despejar. O rio, o rio, o rio vai despejar. O rio, o rio, o rio vai bater. Canta, falou! E aí, gente, que incrível, tô emocionada aqui. E aí, gente, tô sem palavras, eu não sabia o que esperar, na verdade, mas é muito lindo, gente, é muito chique, elegante, olha os caras do jeito que ele... Ei, eu amei tudo, tô chocada aqui, quase chorei. Eu sou estranha, né, eu fico emocionada com coisas que não tem que ser emocionada, por que você tá emocionada? Eu amei. Então, gente, é isso aí, se vocês têm mais coisas pra me falar sobre as festas juninas, juninas, podem escrever aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, por favor, e me siga no Instagram. Tchau, gente!